Olá pessoal, aqui é o Jéssica, vou mostrar pra vocês agora essa Yamaha X-Box, ano 2021, 250 cilindradas, automática, faisen head, chave presencial, que é uma moto na versão scooter, que é só acelerar, tem essa já de média cilindrada, uma moto com um porte maior um pouco aí, já dá pra fazer viagens, um banco muito confortável, bem largo, bem espaçoso, ó, um painel com várias funções, tem computadorzinho de bordo, marca consumo médio, velocidade média, temperatura, voltagem da bateria e muito mais. A moto acabou de chegar da revisão, tem freios ABS também, partida com chave presencial, tá aqui pendurada a chave, faróis com LED, ela vem na cor preta essa, com detalhes em preto fosco, aqui do lado preto brilhante, Acabou de chegar da revisão, tá toda revisada, a moto era o único do ano, manual, chave reserva, tudo certinho. Ó, essa moto tem um baú bem grande, vou desligar ela aqui, ó, vamos abrir o baú. Aqui tem um porta-objetos, com uma tomadinha de 12V lá pra carregar o celular, aqui mais um. Aqui você abre o baú abaixo do branco, acabamento bem top, ó, bem grande, um LEDzinho ali dentro pra clarear no escuro, show de bola, hein? Interessou, X-Maxx, tá aqui na Jesner Motors, Avenida São Paulo, 819, Jardim Dona Regina, Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Vem pra cá, financia o parcelo no cartão, pega o seu moto maior ou menor na troca, trabalhamos com o carro também, de repente, podemos fazer uma eventual troca no carro, Jesner Motors, qualidade e confiança. E aí Obrigado.